Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Mafinha. Eu estou fazendo agora vídeos para o canal A Verdade. E se você quiser todo o conteúdo do canal A Verdade, você dá uma passadinha no Jornal da Cidade Online, no site do Jornal da Cidade Online, onde por menos de R$10 você vai desfrutar de todo o conteúdo dessa revista maravilhosa, da revista que sempre está aí para mostrar o que a nossa mídia tradicional esconde. Bom, vamos falar da matéria de capa. A nova prisão do Lula, a denúncia mais grave envolvendo um ex-presidente brasileiro, não está estampada nos jornais, nem aparece no Jornal Nacional. O Hugo Carvajal, que era o braço direito, ex-general do Maduro, que está preso na Espanha, ele está dizendo que tem um esquema ligado ao narcotráfico, ligado a um monte de crimes envolvendo várias nações desse grupo seleto de esquerdistas que vão desde o PT aqui com o ex-presidente Lula até com a vice-presidente, na verdade, da Argentina agora, Cristina Kirchner. Uma verdadeira quadrilha, uma verdadeira máfia vermelha que dominou o continente sul-americano durante quase 16 anos. E ele fala que tem todas as provas possíveis e inimagináveis para poder acusar todos aqueles que ele está citando. Inclusive, financiamento de partidos de esquerda na Europa. Portanto, Hugo Carvajal está em processo de extradição para os Estados Unidos, onde o FBI e o governo americano querem levar ele para lá para saber como funcionava esse dinheiro do narcotráfico alimentando repúblicas socialistas, golpes de Estado e todas essas questões que aconteceram e que a gente viu na primeira década do século XXI. Então, é uma bomba nuclear e que vai, com certeza, impactar muito nas eleições caso ele seja extraditado até a data das eleições. Porque aí, bem provavelmente, ele fará uma delação premiada entregando para a justiça americana que vocês sabem, vai ser muito difícil a nossa justiça aqui falar que a justiça americana está errada, que eles são parciais e tal. Vai ser bem complicado, tem muito ministro aí que não vai saber para onde correr para explicar um negócio desse. Enfim, então a gente está aguardando ansiosamente que Hugo Carvajal seja extraditado da Espanha para os Estados Unidos e ele acabe contando tudo aí sobre Luiz Inácio Lula da Silva, que a gente sabe muito bem que é um dos maiores criminosos que já pisou aí no Brasil. Beleza, pessoal? Queria agradecer vocês novamente e falar para vocês darem uma passadinha aí no jornal da Cidade Online, assinarem a revista A Verdade e ter acesso a esse conteúdo aí, cara, para que ninguém, ninguém aqui do Brasil está cobrindo, só a gente. Tudo bom? Então, um abraço e tchau, tchau.